De novo, é a mesma que ele. É de novo, bicho. Poxa, eu tenho que ir do lado, do lado. Vamo lá, vamo lá. Ô carai, volta, volta. Uau, mas que é isso? É a mesma, é a mesma. É a mesma, casadora? A D de cara, cara. Era você, Tom? Não, eu tava atrás de vocês dois. Ah, dá pra ir lá de novo, ela passou reto, ela viu? Ela foi pro meio do mineral. Ai, caralho. Vamo lá, vamo lá, segue reto, volta. De cara com o monstro. Ah, tô aqui. Se chegar todo mundo fazer aqui, dá pra... Eu tô fazendo com alguém aqui aí. Eu preciso, dois dois. É o Tom que tá comigo? Não, é a negrinha. A primeira. Boa. É que apareceu o mineral que eu fui soltar. Que jeito desse bó... Vem pra cá, vocês avisam. Aham. Ela tá vindo em mim. Ai, meu Deus. Alguém viu isso? Você viu isso, Paulo? Ganou! Ai, meu Deus. Eu vou pegar aqui. Tô ganhando o tempo, foi, foi, foi. Tô ganhando o tempo, tô ganhando o tempo, tô ganhando o tempo. Vou fazer no general. Vou fazer no general. Ah, não tá botando no general não é? Não sei velho. Despestei, despestei, despestei. Voltou no general, voltou no general. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eu ganhei um tempão agora do Capita O que gera que tava aqui perto? Vou procurar outro gera que ela tá nesse ai Achei Ih, ela tá no tom Que isso Tom? Muito bem mesmo Tão vendo ela ali Tá saindo do lado de alguém Que bom Tom vem pro gerador Onde era eu perdi esse aqui? O que tem alguém fazendo? É, eu tô fazendo um Não, esse é o meu Eu tô fazendo do lado da caminhada Ai pai para Merda Faz seu jeito tipo Alguém foi pro gancho já? Não, não pode ter nada De quem? Que porra Tom, segue eu Ela tá vindo aqui Ah, Tom Faz rápido que ela vai vim aqui Ela tá comigo Fica dando o gerador Não, ela tá vindo aqui Eu ia soltar o farro É Isso aqui Sai, 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 sai Morre sendo bom, não me mata Vem, vem, vem Só vou falar, só vou falar Já vem matar Ai ela vai matar Ai ela vai matar Ai ela vai matar Eu vou, eu vou, eu vou Aqui, 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 aqui Ai meu Deus Tem esse já aqui ainda Ah, eu vou pegar a porta do machado Vei Vai chamar as partes do gerador Faz ai que eu salvo o Tom Na sua direção Exatamente na sua direção Ela não me vira Essa daqui né já tá Faz ai, faz ai que eu tô salvo o Tom Que doido Isso Ele tem o gerador Corre pra esquerda Aqui ó Vem Corre não, anda Pode deixar pro burrato Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui ó Boa Vem, 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 ela tá ali no meio Ela tá vindo pra cá, tá vindo pra gente Para! Correm, ente o dedo do seu Aqui ó Sorte grande Vem aqui ó, vem aqui ó Ela me viu Ela te viu Beleza Ela te viu, aí você corre pro lado e erra Ai vamos tirar a maldição dela É bom fazer isso aqui? Ah Deus, ela é uma vagabunda Tá muito perto, ah, sabia que ela tá lá no tom Lá no lonjão Aí o outro fica nessa reta aqui também Pra esquerda E ela tá indo pra esquerda Muito light Quando ela foi embora ela tá indo Ela tá indo pra essa direção Aí Do light Segue 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 Tá vindo, tá vindo Andou devagar, andou devagar Sai da frente Sai da frente Sai da minha frente Vem aqui ó Tá atrás de nós Ae, capara Aqui tá o outro gerador que eu tinha visto Esse? Ah, o gerador voltou pro zero Tá ali, tá ali, ele entrou na casinha Pera, ela tá atrás de você Tá Putz Não tem um monte Quanto tempo parece o gerador aqui? Ela tá muito aqui Ela tá rodando na casa Dei um de balbinho aqui Beleza? Pode fazer Ela tá na casa ainda Tá vindo Tá vindo Ai meu Deus Fica de branada que eu tô oitando tá por cima Ah, tá em mim, tá em mim Sim, chutou o gerador Passou reto Eu desvistei ela já O miliaraw é muito bom É, se ela não quiser vir em mim exatamente É, perdão No snap Ela tá nos porcos Nos porcos Vou tentar voltar pra aquele primeiro gerador que nós tava fazendo Uhum, eu tô fazendo ele Tô vendo, tô vendo, ela tá ali no No miliaraw Ó Ela tá rondando o milho Toma aí, vou abrir um balbinho aqui pra ver se eu achar o culo V2, cadê esse 80%? É que ela, você levou ela pra mim né, amigão? Não, não, não Para de desculpa Tá em mim, tá em mim, tá em mim, tá em mim E você? Tá Você levou ela pra mim, eu tive que parar né? Para a gente, para a gente Ela tá aqui perto Voltou pra vocês É isso É só entrar Sim, é só entrar no miliaraw que ela te perde Aham Ela tá rondando, esse gera com o outro gera É Só tem Ela tá rondando os dois Tô fazendo esse de novo Vem cá porra, ajuda eu Eu tô voltando Training Tem que ficar vendo ela Mas, não ajuda a fazer o gerador O Fabl tá fazendo em mim Tô tentando Tô tentando ir pra um dos dois Mas cada vez ela aparece Cada vez ela aparece Puto Caraca Tem em mim, tem em mim, vem aqui não tembra não Vai, vai para Ah tá Não sei, Fabl Tem em mim Tá, então faz Não tem jazem faster, não tem jazem Vai entrar no milhas Ah em Entrei no milhas Ah tá ali que tá ali no porco lá Boa Fábio Talvez eu consegui escapar Talvez Ela tá vingando nós Ela tá vingando nosso gerador de novo Meu Deus velho Três nego que não faz um é complicado Cadê o Tony? Ele não tá ajudando não É meu Ele tá quieto, ele tem me escondido na armada Certeza Vai sair o gerador que eu tô brincando com ela Vou voltar pra aquele lado Tem um no meio do milha Tem um no meio do milha e tem outro lá no limite do mapa Tom Ela tá aqui Ela voltou ai Sai daqui mano Ela tá bicutando Vai 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 que ela tá voltando no mundo Vai que ela tá voltando no mundo Não erra isso Os cara parece o Tony Cherry Os galera que tá voltando aqui Aí o misturado de novo Tá terminando É Saiu Tem um gerador só Tem um gerador só Tem um gerador só Ela tá vindo pra cá Só falta um gerador ainda Falta um só né Falta um só Ela tá no meio do milha Tá perto dos porcos lá Ela tá vindo nesse outro aqui Vou tentar ir lá É Tenta achar outro Tenta achar outro Tenta achar outro Tô vindo um aqui mas acho que vocês sejam preseram Atual Mas não é É Tem dois Atualmente Ela tá indo pro outra Eu tô fazendo lá aqui. Opa, é ela ali. Ela tá voltando pra cá. Nossa, zerou o gerador, que merda. Tá fazendo. Mano, tem que juntar todo mundo em um, velho. É. Pra fazer muito rápido. Ai, puta, eu acho que eu vou ver essa ponta. O Tom, você deve tá fazendo na ponta do mapa que nós já fez, velho. Essa ponta que nós já fez. Mas eu já tenho a foto do mapa inteiro. Vai mais pro meio do mapa, então. A gente tá fazendo aqui. Tá, eu tô fazendo outro. Errou. General, missão. Não, não, não leva ela pra cá, não. Ai, caralho. Ah, não saiu. Boa, ela tá vindo aqui agora. Caralho. Porra. Nossa única chance, você trouxe ela pra mim. Ah, eu não sabia onde você tava, porra. Não, não vou fazer no gerador, caralho. Caralho. Faz, faz, faz. Uma sorte que ela é muito ruim. Ah, não faz as duas. Vai lá, pingutar o gerador de novo. Obrigado Tom, ó vai dois dois, dois dois, eu e o Tom tamo naquele, nesse aqui, aí vocês fazem outro, correto, aí ela vai ficar indo e voltando a gente vai fazendo, correto, então vem cá, e tá escondidinho aqui, ponto 7, ó fica abaixado, fica abaixado no meio do menino geral, que ela tá voltando pra esse, tô vendo já, tá perto de mim, ela tá vindo aqui, vem, 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 rápido, vem, vai, 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 então dois dois não funcionou, porque tá tudo no mesmo, e foi, ela tá vindo lá, eu vou tentar ir lá no outro, ela tá, gente, se a gente ficar errando não vai dar, né, Simon e ele vai acabar lá, ai meu Deus, ela tá linda H justo, vou voltar pra eles, e se, quem ta no outro erra, aí ela vai pro outro, aí eu vou lá no outro, eu vou lá no outro outro Eu vou lá não, eu vou lá não Fica, ó, fica você e três aí que eu faço com esse Beleza Tacou, tacou Ai, errou Eu vou ir nesse... Não, 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 fica nesse, fica nesse Ah, vem, vem, vem Cuidado, Zimba Tá em você, tá em você Tá em mim, tá em mim Boa, Tom Sempre bom contar com você, cara Tô, trinta por cento Vi com duas É, é tudo teste, pô É tudo tática, tática Errei, e aqui também Ah, tá indo até você, tô rosto Tô rosto Ah, tá vendo, tá vendo Ah, tá vendo, tá em mim, tá em mim Vai, faz esse Senta por cento, setenta por cento se geram aqui Vai, vamo brincar, ela tá voltando aí E eu já voltei pra fazer isso Ai, moxa Ela surtou Ela surtou, eu vi ela atacando daqui Mano, ela é no meu sniper mesmo Oh, você tá vindo pra mim, Fábio Eu tô indo pra você, ela tá Ela tá, ela tá Matheus, pode fazer Senta por cento, setenta por cento Ela te perdeu, Fábio, ela te perdeu Só que agora ela tá rondando eu Calma Tô acabando Pode fazer, tô, tô, tô Ela voltou pro gerador, ela voltou pro gerador Vem cá, eu curo, você curo Aqui, aqui, aqui Vai, ela tá comigo Vai, vai Tô abrindo a saída do lado desse gerador Tô abrindo a saída do lado desse gerador Tô abrindo a saída do lado desse gerador Tem uma saída do meio do chão Ela vai dar pra você Ela tá vindo pra cá Ela tá procurando alguém que tava aqui Tá indo pra direita do gerador Tá saindo daqui Ela tá saindo pra essa saída aí Conseguiu começar a abrir, o que? Sim, tô Eu... 50% eu desço A gente melhor não enzir na outra lá então Tô aqui onde é outro Vai aqui, esse ladinho colado É no outro gerador lá que eu tava fazendo Do lado dele Pô, vi um machadinho voando Abri, 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 abri esse Abri enzim bom O Tom tá aqui Ela tá vindo aqui Tom Se ela tá aí, dá tempo de nós abrir aqui Escapar todos os lados, ela não vai ter botada ali Ou botou, botou, não Vai, vai que ela tá aqui 50%, 50% dá tempo Nossa, é que ela deu uma snipada Lá no outro lado, ela caiu até aqui O João não ligou o hack não Pode ir embora, pode ir embora Pode ir embora Não, deixa eu chamar ela, vai Ela tá vindo, ela tá vindo Eu quero tomar uma machadada antes de... Nossa Tô aqui Mas é... Falou E aí, todo mundo escapou Vocês morreram Cara, vê só, foi fácil hein, mano Porra Foi fácil assim Fui chatinho que ela ficou montando ali Lá no bolo Mano, ela era muito ruim, ela perdia muito fácil É, toda hora, eu entrava no milharal ali Ela já... Já saia fora Tchau 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 Tchau